Os autarcas do Alto Minho estão contra o anúncio do encerramento do Serviço de Urgência Básico do Centro de Saúde de Monção aos fins de semana, já a partir desta sexta-feira. O encerramento anunciado da TSUB de Monção apresenta, pelo menos, um impacto direto em cerca de 20% da população do Alto Minho. Impactando, potencialmente, cerca de 49 mil utentes, com destaque, claro, para aqueles mais frágeis, que são as crianças e a população mais idosa. A CIM do Alto Minho entende os constrangimentos associados aos profissionais de saúde, mas considera este encerramento inaceitável, colocando em causa a segurança e o acesso a cuidados primordiais da população do Alto Minho, em particular aqueles que residem e trabalham nos municípios mais próximos da área de influência da SUB de Monção. O público que mais afetado é com este encerramento, o público dos municípios de Malgaço, Monção e Valença, são, porventura, os públicos e os municípios onde esta taxa de envelhecimento, sobretudo de Malgaço, é maior, e, portanto, muito acima desta média do Alto Minho, de 28,1% do total da população. Verifica-se que esta faixa está, etária, é superior nos concelhos de matriz mais rural afastados dos centros urbanos. Devem e existem onde se considera justificado para garantir o acesso a serviços de urgência quando a população de uma determinada área territorial não tenha assegurado um nível de urgência superior no tempo máximo de 60 minutos. E quero dizer-vos que estamos perante uma realidade que afeta a população que, no limite, está a 140 km do centro de urgência ou do serviço de urgência que é o Hospital de Viana do Castelo. E, portanto, muito longe dos 60 minutos que aqui estão referidos, estaremos a falar, pelo menos, em algumas circunstâncias, de uma hora e meia de distância em relação ao Hospital de Viana do Castelo. Reafirmo que não podemos concordar com este encerramento de um serviço básico de urgência no território em que estão quando estão em causa, como aqui foi referido, a potencialidade de acidentes graves e de necessidade de atendimento rápido a esses acidentes graves quando estão em causa de uma população, sobretudo, envelhecida, como é o caso dos nossos municípios. Hoje é a Monção, amanhã pode ser em Ponte Lima, pode ser em Viana, aliás, aquilo que estamos aqui a falar, que é preciso deixar essa nota, é que nós estamos a falar hoje de encerrar um serviço de urgência durante três dias para garantir a abertura do Hospital Central de Viana do Castelo. É preciso estar nesta nota que me parece que é extremamente importante e grave. Como é que foi possível chegarmos até aqui? Naturalmente, nós não discutimos, nada temos a ver com a questão de graves ou de falta, naturalmente, da questão dos médicos, se fazem mais horas, menos horas. Essa é uma matéria que a nós não nos interessa, para não nos interessarmos enquanto cidadão e essa, naturalmente, é uma opinião minha pessoal. O que estamos a falar aqui, naturalmente, é que é uma preocupação. Estamos no início, e como foi que eu bem dito e bem, já, doutor Nivemo, e, portanto, quando falamos num fim de semana, naturalmente, iremos ter que, a partir de segunda-feira, perceber quanto tipo de, se calhar, de posições sobre esta matéria iremos ter, naturalmente, falando com quem de direito e com, diria que aqui, com mais responsabilidade nestas matérias, mas, naturalmente, que nos preocupa e preocupa-me essencialmente que há uma nota que é passar aqui. Monção e Melgaço, aliás, o segundo Monção responde de uma forma direta à Monção Melgaço e Valença. Precisa a nota que Melgaço é o Conselho número 1 em termos de embelecimento da população e Monção número 3, o segundo é Arcos Paulo de Beres. Portanto, dizendo isto e dando nota, por exemplo, no caso de Melgaço temos mais de 40% de pessoas com mais de 65 anos e, dada a distância que já foi aqui mencionada também pelo Presidente Manuel Batista, e não esquecendo que alguns destes territórios de Melgaço foram, estiveram na base da manutenção da sobemunção e não ter sido deslocada para outro carro qualquer. E é preciso dar esta nota aqui que é importante. E estamos a falar de outra matéria também. É que, quando encerramos um local e uma unidade deste atendimento, nesta proximidade, a preocupação é dupla, porque depois é para se olharmos, por exemplo, para as vias de comunicação nos territórios onde estamos a falar. Estamos a falar, então, nos únicos territórios do Alto Domínio que não tem nenhuma via de acesso mais rápido a onde quer que seja. É exatamente entre Melgaço e entre Valença. E, portanto, eu acho que tudo isto em conjunto. E envelhecimento da população. Muitas das vezes, população com menos rendimento, com mais dificuldades em acesso ou quer que seja, e com falta de vias de comunicação, eu acho que tudo isto em conjunto me traz a preocupação, não só enquanto autarca de moção, naturalmente sendo a sobemunção, mas de uma forma mais aberta naquilo que é hoje, os prestação de cuidados num território cada vez mais inclusivo, cada vez com uma economia mais pujante e que não vemos depois por parte de tudo aquilo que são estas ofertas tão necessárias nos nossos territórios, não vemos estas ofertas a acompanharem aquilo que tem sido a dinâmica local em termos do nosso autarca. Eu acho que isso é que é preciso a nota que temos que dar aqui hoje. É que isto vai para além da saúde. Tem a ver também com a alerta nossa dos presidentes no sentido, há que começar a olhar para o Alto Domínio como um território que tem sido claramente o dinamizador da nossa economia nacional e tem de ser olhado naturalmente de uma forma distinta daquela que tem sido até o momento.